Fala pessoal, eu sou a Vitor na área e no vídeo de hoje galera, bora pra mais um videozinho de Paravox E dessa vez, mano, bora reagir aqui como foi o último jogo da final da etapa Latam da Qualify pro Mundial, mano Como vocês viram aí, eu falei do Qualify do Mundial e, manos, o nível dos caras é muito absurdo, tá ligado? Muito absurdo mesmo e rolou uma virada, tá? Rolou uma virada, mano E a gente tem dois times no Mundial, na verdade, essa final que tava rolando, já estava classificado os dois times Era só pra ver quem ia ser campeão, levar aquele dinheirinho pra casa, que tava valendo 50 conto, né? Tava valendo 50 mil reais essa etapa, mas os dois times já estavam classificados Então o primeiro e o segundo lugar já foram classificados lá pro Mundial do Japão E, mano, tem cara que vocês conhecem, inclusive o Hichin, que já jogou no time do Nine, vai jogar esse Mundial Então, vamos embora Agora, um desses dois times é aquele time que venceu da gente, que a gente tomou um amasso Que eu falei pra vocês no vídeo passado de Paravox Que a gente jogou também essa Qualify, as primeiras etapas, né? No caso, que a gente foi amassado muito rápido Mas a gente perdeu pra esse time que passou pro Mundial, né? Então, vamos lá, vamos ver como que foi a partidinha aqui E vamos embora E vamos que vamos, porque vamos dar início agora, Miyako O sexto mapa dessa grande final Esse time aqui é um absurdo Não foi isso que ganharam, mas foi um absurdo Os dois times são muito bons, mano Os dois times são muito absurdos, muito absurdos mesmo É bizarro, tá ligado? Não tem o que for, se passaram, né? Obviamente Ó, tava 3x2 pra Red Canyon nessa hora Eu acho que a W7 começou ganhando A W7, inclusive, que eu acho que ganhou o quarto Mundial de Rainbow Six agora, essa semana A gente, a organização tá voando, mano Rainbow Six? Acho que é Rainbow Six, se não me falha a memória é isso Eles ganharam o quarto Mundial de Rainbow Six Cara, a mira do Fana é muito absurda, velho É, só que eu falei, ele morreu Nossa! Shutdown Lembrando que, mano, a estratégia deles é mais ou menos a mesma, né, velho Eles jogam com a Juna, jogam com a BitDodge e jogam com a Nova No caso aqui, as duas builds estão iguais, tá? As duas builds dos dois times estão iguais Já que se a Red trouxer a vitória nesta partida, já era Acabou, é 4x12, 2 no caso, né? Porque 1 eles garantiram antes Isso é verdade, 17x5 de domínio de ponta W7M agora acordando Temos o Riffin agora levando o Tukai Bala do Fana pra cima dos adversários 95 segundos ainda mantendo esse ponto alto Cara, 17x7, mano, eles... Eles nem pisaram no ponto Oh! O senhor, o trekking do Zendai Cara, uma das tarefas mais difíceis que eu acho que tem nesse jogo É você ser o cara que vai trocar a câmera, mano Que loucura, é muita loucura isso aqui Cara, eles não tão pisando muito na zona, velho Tá 13x18 Tentando dar bala na distância Agora o Riffin se aproveitando do dano do seu rifle Em qualquer distância O Fana foi tomando bala, meu Deus, saiu de lá O Fana deu uma travadola ali Ele deu uma volta e aplicou aquela pontuação do judô, o Vasari Sim, e olha, apesar da pontuação aqui nos pontos de dominação estarem lentas A gente tem uma W7M se aproximando, chegando a 16 pontos Enquanto a Red mantém com 18 Só fez mais um depois daquilo que a gente comentou É difícil jogar de Zuno, porque a bala acaba muito Oh, olha a mira do Riffin A mira do Riffin A mira do Riffin Cara, tá 16x18 ainda, velho Que loucura, mano Eles não tão pisando, mano Geralmente quem pisa é o BitDot, né Porque é o cara que joga de shotgun Então o Zuno, que é a sub E a nova, que é a Assault Rifle Ficam controlando o respawn Enquanto o cara que tá jogando de BitDot Fica dentro da zona Por que ele fica dentro da zona? Porque, cara, o único jeito que ele toma tiro de muito longe É dos dois teammates morrerem e a zona não tem uma proteção No caso, a enorme maioria das zonas tem uma proteção Cês tão vendo ali que ele tava... O Riffin tava dominando a zona Não é muito bom pra ele dominar Porque ele tá de nova Então ele tá de Assault Rifle Então não é uma das melhores armas pra você encaixar de perto Então você consegue rodar com a Shotgun E volta do ponto E consegue subir bastante a pontuação Só que aí pra o cara contestar Ele tem que chegar muito perto de você Você tá de Shotgun, né Então é meio roubado Então a maioria das composições tão funcionando assim De um BitDot e... E nova Ó, novamente é outra zona que é bem igual na real Com essa proteção no meio Então o pessoal que joga de Shotgun consegue ficar com uma proteção muito boa Pra dar uma subida no ponto Cara, parece que eles erram muito tiro Mas é porque a movimentação dos dois times são muito boas E bom, a hora que você joga contra esses caras, mano É tipo assim É um absurdo, mano É um absurdo, é um absurdo, tá ligado? Eu não consigo... Cara, eu sei lá Eu acho que eu não matei ninguém nas quatro partidas que a gente jogou, tá ligado? Porém a W7M vai abrindo uma vantagem mais uma vez, né Já que a Red se aproximou A W7M quer aproveitar Porque sabe que se a Red garantiu uma vantagem aqui Já era Não tem mais chance depois Já abre 45, 33 A vantagem não é absurda Mas são 12 pontos nesse momento Ainda restam um pouco mais de 60 segundos pra brigar É muito louco um jogo que ainda tá em Alpha, né Tá em Beta na real o jogo Já tem campeonato com qualifaz de 50 mil reais, tá ligado? Quanto jogo que a gente joga aí Pelo amor de Deus Ele garante um jumpshot excepcional Enquanto o Zendai tenta fazer a mesma coisa Ele vai caçando... Mano, e o Zendai tá indo até o fim do mundo atrás do Fana, mano Briga de Juno contra Juno Fica aqueles 15 segundos respirando de castigo Nossa, o Zendai é amassando... Ele vai atrás, ele vai atrás de novo Ainda tem um jogador vivo... Vai aproveitar pra pegar a vida Não, e o que que é isso? Agora chegou todo mundo da Red Canids no centro desse ponto B Enquanto os jogadores da W7M, graças às eliminações que foram acontecendo Perderam um certo tempinho 55 a 47 A Red Canids tá chegando mais um pouco na pontuação É, e já vamos pro C O ponto C está aberto É o terceiro ponto já E não tá nem na metade da partida ainda Quer dizer, tá na metade, né O que o Zendai tá indo? O que o Zendai tá indo? O mais legal é que eu acho que os dois times estavam jogando em Lã, mano Não em Lã, os dois no mesmo lugar Mas eles estavam o time juntos, tá ligado? Eles estavam em Game House Mas a Red Canids estava A W7M não sei estava, mas acho que estava também Então ela matou O Tokai vai tentando buscar agora eles Quem trazem pontos pro lado deles Mas a briga ainda tá por lá A Tokai foi trocando Ele precisa pegar um pouquinho de HP Meu Deus, ele nos pegou Tem uns 30 pontos pro time da Red Cara, é muita loucura a movimentação Ó, 2v1, 2v1 pro time da W7M Mas o Zendai Ó, o Zendai O Zendai Caraca, mano O Zendai foi muito gigante agora, velho Tava 2v1 Ele conseguiu Simplesmente segurar E não dá Mano, o time da W7 Fez, sei lá, uns 3, 4 pontos só Nesse 2v1 E vai acabar Acabou É, o câmera deu uma vacilada Podia ter ficado no cara que tava no ponto agora no final Mas como eu falei É muito difícil ser câmera nesse jogo, mano E essa foi a final, rapaziada O time da Red Canids Ah, vamos ver se ele fala Pra equipe da Red Canids Que é campeã Campeã Dessa qualificadora Latam Para o Paravox Championship International, Caia É isso Campeão Red Canids Lembrando que os dois times classificaram Então, obviamente, a gente vai fazer os reactszinhos lá do Mundial É, eu não tenho certeza quando que é o Mundial Mas eu acho que já é mês que vem Então, fica de olho aí, rapazadinha Porque, mano, esse jogo tá muito maneirinho Lembrando, se vocês quiserem jogar Ele tá disponível na Epic, tá? Por enquanto tá só na Epic Mas ano que vem vai chegar pra mais plataformas E se pá, também chega pra console Lá pra fevereiro Então, pô, eu tô ansiosos pra jogar esse jogo no controle, mano Muito ansiosos pra jogar esse jogo no controle Porque normal, vocês sabem que Eu sou meio, meio, meio ruimzinho, né? Mas assim, no controle, a gente consegue Então, é isso Não se esquece de se inscrever Deixa aqui no joinha Pra ajudar a divulgação Baixe para a Vox Que o jogo tá maneiro